E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar jogando Ares Action. Faz um tempo que a gente não joga, né? Vamo lá. Oh! Como assim? Como é que eu... Meu Deus, eu não vou conseguir sair de casa. Ah! Consegui, aí vai cair outra, quer ver? Não. Acho que a gente tá perto da última fase. Eu não tô controlando, tá acontecendo? Não tô podendo... Hold it there. E aí, mais um boss. Tá parecendo um RPG? Ah! É um RPG! Ah! Meio 200 de dano, bom. Esse pulou... A Ares só tem um de life. Pode esconder. Carregando um ataque mágico. Pode esconder. E você vai curar todo mundo. Pronto. Nossa! Ah! Perdi. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus, isso vai ser difícil. Então vamos lá. Ares vai esconder. Esse cara pode... Tem como voltar? Tem. Usa magia. Você... Qual que é a diferença de protect? Vamos tentar. E você... Vai pular. Isso. Ares causou 800. Ares pulou. Moça! Ares pode... Será que ela pode usar magia esse turno? É melhor ele esconder. Vamos usar magia. Vamos descobrindo essas coisas. Isso. Tá carregando. Agora sim ela esconde. E esse cara pula. Porque ninguém toma dano. Beleza. Agora ela usa magia. É isso ou ela tinha que esconder agora? É melhor ela ter escondido. Ok. Vamos usar magia. Esse cara pode... Será que se eu mandar ele atacar o que acontece? Aí ele vai atacar ele. Beleza. Então os outros tem que proteger ela. Magia. Proteger ela. Pula. É aquele ali morreu. Agora eu posso atacar ele de novo. Porque ele vai só começar a carregar um ataque mágico. E o outro cai. Isso. Agora eu tenho que esconder. E esse tem que pular. Agora ele vai usar o ataque mágico. Aí agora eu escondo de novo. Esse vai cair. E vai tomar um ataque. Só que ele vai sobreviver. Tá. E agora? Agora... Eu vou... Esconder. Esse aqui vai curar todo mundo pra eu ressuscitar o passarinho. Ai. Como é que eu... Sobrevivo a isso? Eu podia ter citado ele de cara. Pode ser. Agora magia. Eu vou tentar fazer isso. Boa ideia. Agora você esconde. Você ressuscita ele. É. Matou os dois. É. Não vai ter. Tentar. De novo. No primeiro turno você esconde. Você explode. Você cura todo mundo. Então aquilo foi um desperdício. Agora eu vou... Magia. Curar. Peraí. Vamos pensar. Ok. Agora. Esconde. Explode. E pula. Ok. Agora. Esconde. O outro vai cair. 800. Agora ele vai tomar 100 milhões de volts. Tá. Agora. Magia. Explode. É. No próximo ataque eu perco. Quase. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Acho que eu já peguei o jeito. Então no primeiro turno. Esconde. Explode. Ataca. É. Isso vai dar. Agora vai dar. Agora ela veio. Magia. Cura todo mundo. É. Porque nesse turno ele não ataca. Isso. Beleza. Agora. Airee. Esconde. Esse explode. E esse pula. Pra ele sobreviver. Airee. Esconde. Esse explode. E esse pula. Vai. Vai. Vai tomar um ataque agora. Mas vai sobreviver. Isso. Agora ele volta. Magia. E esse explode. Airee. 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 Conseguimos. Airee. Airee. E aí. Vitória. Uma XP. Não serve pra nada. E aí. Ah. Completamos a fase. A gente vai pro próximo. Ou a gente para por aqui. Vamos pro próximo. Última fase. Eu não achei que você fosse chegar até aqui. Mas eu coloquei essa parede só pro caso de você chegar. Você não vai passar disso sem roubar. Tinha um jeito de pegar inimigos. Como é que era? Nem lembro. Tem um Sprinkler aqui. Esse é um espinho. E tem aquele cogumelo que me joga pro infinito. Não. Isso não é que eu já me joga pro infinito. Tento até. Vamos tentar. Oh. Não. Não. Não deu. Eu não tenho a melhor ideia de como é que eu vou passar por aqui. Será que eu consigo usar a bomba pra destruir a parede? Eu não ligo. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Ai. Como é que eu... Como é que eu passo agora? Ah. Vou morrer. Que eu espero que eu não tenha que voltar desde o início. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Eu acho que esse é o jogo do sabe tudo. Porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Mesmo assim. Tem. Será que eu tenho que jogar o passarinho ali? Mas aí como é que eu passo? Como é que eu passo agora? Eu não consigo descer. Eu não consigo descer. Eu não sei como é que eu passo. Ah. Já sei. Herder. Herder. É só eu ficar o passarinho antes de ir lá pra cima. Pronto. Mas não vai ser só isso. Oh. É. Acabou que foi. Oh. Será que eu consigo passar ali por cima? Vou tentar. Não. Não. Não dá. É meio óbvio que isso ia acontecer. Ah. Isso não era óbvio. Sacanagem. Não. 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 Eu não gosto disso. Não. Vamos lá. Ah. Ah. Não. Que saco. Ah, por que que não tá dando? Deu das duas primeiras Por que que não tá mais contando as vidas? Já era pra estar no menos meia, meia, meia Ah, já tá É, ia ser legal se tivesse um easter egg Quando tá no menos meia, meia, meia Ah, não Que saco Tem que pular duas vezes Ah, então eu caio e espero Ah, pode ser Por que não faz sentido pular duas vezes Ah, de novo Ah, é difícil dar esse pulo Ah, não Eu consegui Não, vai ser difícil chegar lá em cima Entre as bolas ainda Imagina se elas aceleram no final Eu nem sei o que aquele botão faz Só sei que eu vou nele Consegui de primeira Eu imaginei que fosse isso Isso foi meio previsível Fora o meu que eu tava muito preocupado com essa bola de espinhos aqui Ah, esse não dá pra pular na cabeça dele não Achei que dava Hum, como é que eu vou passar disso Ah, dava pra ter pulado Tô gostando dessa fase Essa fase não tá muito chata não Nossa Tranquilo É aqui Às vezes não ser capaz de ver o chão é uma coisa boa Mas eu não consigo ver o teto Como que seria uma coisa boa? Ei 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 Hã? Não Não, eu sabia que... Depois eu vou ter que desenhar esse caminho. Não, não, não é por aqui que eu quero ir. Pronto, depois eu volto e vou pegar esse diamante. Ok. O que que isso aqui faz? Hã? Eu vou ter que usar o duplo duplo, não vou? Sacanagem! Oh! Não, não dá pra... não dá pra usar o pelo duplo. Tem que ser sem ele. Ok. Não! Pera aí. Será que se eu quebrasse esse cubo eu podia passar por baixo dele? Ah, eu tenho que ir direto pra cima dos blocos. Ok. Vai ser um pouco mais difícil. Vou ter que chegar o negócio um pouco mais longe. E aí? Vai ser um pouco mais difícil. Não, não dá pra ficar bem. Não... Nossa, eu projoguei longe. Não precisa jogar tão longe. É possível, não é possível Só se o caminho não for esse Eu ia ler pra não correr o risco de ter uma armadilha depois do negócio Mas quer saber? Que se dane Agora é o final Não, vai ficar pro próximo episódio É isso, pessoal Espero que tenham gostado E aguardem ansiosamente o próximo episódio Se gostaram, por favor, deem um like Ou deixem um comentário E é isso Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí